O pastor ouve e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Nos vícios eu vivia só bebendo e chorando Mas pela minha vida sempre tinha alguém orando Minha mulher sofria e a família também Mas oração de crente, muita força e poder tem O pastor ouve e Deus me levantou O pastor ouve e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Um certo dia eu fui para dentro de uma igreja Com a cabeça cheia de cachaça e de cerveja Ao chegar no ambiente ninguém me discriminou Aquele gesto nobre, confesso, me emocionou O pastor ouve e Deus me levantou O pastor ouve e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Na hora do apelo, levantei a minha mão O borde acabou só no poder da oração Minha vida aqui pra muitos não valia quase nada Jesus pagou um preço e nela fez sua morada O pastor ouve e Deus me levantou O pastor ouve e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça É, meu irmão, brinca com oração de crente Agora em minha vida tudo está muito mudado Para o diaconato eu até fui separado Sorriso da mulher está de orelha a orelha Só aguardando o arrebatamento da igreja O pastor ouve e Deus me levantou O pastor ouve e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça O pastor ouve e Deus me levantou O pastor ouve e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Oh, Deus me levantou Oh, Deus me levantou Oh, Deus me levantou Oh, Deus me levantou Oh, Deus me levantou